Se não tivesse visto o jogo, a gente ficaria preocupado, né? Mas eu vi o jogo, o Arapomas jogou bem melhor, mas é como aquela história do Mingo Nós aqui, né? Em cima do adversário, perdendo gol, perdendo gol, o adversário vira o jogo, você vai explicar o quê, né? Então, você viu lá, eu achei o Arapomas um bom time, quando nós jogamos lá em Arapomas, um dos melhores times da segunda divisão, eles mantevam mais ou menos uma base, então vai ser um jogo bem difícil, bastante disputado. A gente teve alguns problemas essa semana, hoje que eu me apresentei para o trabalho, né Tito? Mas o Chiquetão, o Varta e o Tenefly deram conta bem do trabalho, o pessoal está bem motivado, eu gostei bastante do treinamento hoje, tivemos uma aposta de bola boa, para jogar fora de casa é importante, campo bom, né? Agora nós vamos ter alguma dificuldade na parte ofensiva, a maioria dos jogadores estão com problema, nós contratamos cinco zagueiros e cinco atacantes, nós tínhamos dez nessas duas posições, hoje praticamente eu não tenho nenhum atacante de área, está tudo com dificuldade, mas eu gostei assim, o Danilo fez um esforço, se ele treinou 15 minutos, fez um esforço, ele não sentia nada, graças a Deus ele não sentiu, se ele amanhã não apresentar nenhum tipo de dor, nós vamos colocar ele, até porque nós precisamos de um homem de área, né? Se o Danilo estivesse no jogo aqui domingo, eu tenho certeza que nós não teríamos perdido tanto gol da forma como nós perdemos, porque nós criamos bastante alternativa com os dois moleques rápido, mas nós não tínhamos um matador, né? Então, tomara a Deus que o Danilo reúne as condições, que a gente possa contar com ele pelo menos meio tempo. No mais você mantém aí o mesmo time, né? É, gente, eu gostei muito da movimentação dos dois homens, dos dois volantes laterais, o Josiel e o Dadá, eu acho que isso era uma partida interessante, e agora eu vou retornar o Rio um pouco mais na frente, não aquele meio de velocidade, um meio mais de cadenciar a bola. O treinamento ele fez bem, né? Ele com o Matheus ali, só que nós precisamos de um cara de área, porque se é para cadenciar, nós vamos ter muita velocidade, né? No jogo anterior nós tínhamos dois moleques muito rápidos, isso facilitou um pouco o nosso trabalho, mas pelo que eu vi lá, é importante nós ter um jogador de alternativa velocista no banco de reserva para utilizar ele no segundo tempo. Então a preferência é o Danilo jogar e o Chimbinha aguardar. É, e de repente o Jefferson, por situação que daqui a pouquinho eu vou explicar o que aconteceu, também você não vai poder utilizar esse jogador, né? Era um jogador de beirada e de velocidade, né? É, ele fez um bom jogo, né? O Jefferson de vez em quando faltam uns parafusos na cabeça dele, mas ele é um jogador interessante, ele parte para cima do zagueiro, ele bate na bola com as duas pernas, ele finaliza bem, ele não tem medo de encarar o zagueiro, né? Mas infelizmente tem coisas que fogem um pouco da alçada do treinador, que eu não gostaria nem de ficar comentando esse tipo de situação, né? Mas vai nos prejudicar um pouquinho a ausência dele, mas são coisas que acontecem e você tem que encarar de frente. Agora, a vitória lá é primordial, né, Oliu? Pelas situações que estão acontecendo aí, né? É interessante, mesmo que não tivesse acontecido nada, até porque nós vencendo lá, o Cianorte não joga, a possibilidade do Grêmio ou o Pudentops adiantar um ponto, nós ficaríamos em segundo lugar, numa posição bem equilibrada, né? Que é uma posição boa, primeiro, segundo, né? Mas vamos com calma, com equilíbrio, vamos jogar num campo bom, onde dá pra praticar um bom futebol, como o nosso aqui, né? Não é o caso do Pudentops, dá, praticamente não tinha condição. Não é igualdade, não, é um jogo neutro, campo neutro, não vai ter turismo, não vai ter nada. Estou com muita confiança que estamos fazendo um bom jogo. Agora, Oliu, tem alguns altos e baixos acontecendo no elenco. O time, realmente, o titular já está formado mesmo, ou de repente aí você ainda tem alguma duvidazinhas aí ainda? Não, eu acho assim, eu não vou admitir pra vocês, eu acho que pra nós ser campeão nós precisamos mais três peças. porque nós, nós montamos o grupo, né? Mas foi, machucou, perdemos zagueiro, o outro foi embora. Então, praticamente, eu acabei de falar, eu contratei cinco zagueiros e cinco centroavante. Eu tinha dois atacantes de velocidade, que é o Chimbinha e o Jefferson, e eu tinha três atacantes de área, o Danilo, o Luiz Ricardo e o Borel. Os cinco, praticamente, nós estamos tendo um pouco de dificuldade. Nós já estamos hoje com o Chimbinha, é muito pouco, né? Ele é um garoto, ele não tem essa condição. Então, eu acho que nós precisamos trazer mais um atacante de área, que a gente já está conversando, mas quero deixar bem claro, pra contratar jogador, tem que ter recurso. Eu não vou encher o clube aqui de jogadores, 30 jogadores e depois a diretoria tem dificuldade pra saudar com os pagamentos, né? Então, nós temos que conversar, né? A própria diretoria também viu o que ela pensa em termos de futuro. Nós temos dois jogadores engatilhados, inclusive, um já era pra ter vindo. Um já era pra ter vindo, foi campeão aqui da segunda divisão do Paraná, né? Aí ele acertou com o time do Rio, ele está em conversação comigo. O outro, que já passou por aqui, que vocês gostam, né? Não é atacante de área, é atacante de velocidade. Já ligou pra mim que quer vir também, mas tudo isso está precisando de recurso e conversar pra melhor alternativa. São dois jogadores que realmente vai melhorar muito o nosso ataque, né? E talvez nós temos que trazer mais um zagueiro pra dar um pouco mais de maturidade lá atrás. Eu acho que com quatro jogadores, a gente briga pelo título. Tá certo. Bom jogo lá. Pra nós todos.